Bem amigos, cá estamos com esta semana que vai ser uma semana de ação aqui na Fraguesia de Santa Luzia, no lugar de São João de Deus temos aqui duas jovens e um jovem que são da comissão é a família Faria, comissão 2023, São João de Deus e vamos saber como é que vão decorrer as festas as festas vão começar agora sexta-feira, sexta-feira dia 25 e vamos saber como é que elas vão começar e a gente vai começar aqui pelos mais novoins que é a Sra. Anélia Exatamente Anélia, sexta-feira começa as festas finalmente começa as festas depois de tanto trabalho, de meses de luta Exatamente, muito trabalho, muita dedicação que tivemos muita luta para arranjarmos a festa e patrocinios Exatamente, patrocinios tivemos muito poucos ou nada Mas amigos não faltou? Amigos muitos, muitos não me posso cachar quanto amigos e não me posso cachar sexta-feira começa as festas com rainha Começa às nove horas? Às nove horas Sai a rainha do pé da minha casa Portanto, somos mordomos, somos só três Exatamente Da mesma casa E acho que também como mordomos e que trabalhamos um ano inteiro que também temos direito a alguma coisa da festa Pronto, a rainha sai de lá da tua casa vem por aí abaixo vem por aí abaixo vem por aí abaixo Depois da rainha A seguir à rainha Temos o homem da ação O homem da ação com as suas bailarinas que vai atuar aqui que vai animar aqui a festa Exatamente Para todos aqueles que quiserem aparecer e são todos bem-vindos Depois, no sábado o que é que temos? Portanto, na sexta-feira tem isto E no sábado temos o... Emily À noite temos a Emily Emily Que veio dos Estados Unidos para atuar aqui em São João de Deus No sábado E no domingo, Álvaro, no domingo o que é que temos? Pois no domingo temos a processão A que horas é a processão? A missa é às cinco Seguido da missa temos a processão Depois temos o Boa de Leite à noite com o grupo folclore O Boa de Leite o que é? Para todas umas sete horas Há de ser por volta de umas oito Oito e meio, o Boa de Leite Temos um Boa de Leite e depois já no último temos a atuação do Marco Rosa Do Marco Rosa Isso é no domingo? Tudo no domingo Ok E depois voltamos ao princípio da semana que é à segunda-feira Anélio, o que é que temos na segunda-feira? Na segunda-feira temos o Alberto Correia O Alberto Correia de São Mateus Sim Que também vem animar as nossas festas Que é para... Pronto E até ao final das festas Mas temos sempre atuações Sempre atuações, sempre animação Exatamente E na terça-feira Termina as festas na terça Exatamente Com a tourada à corda do Humberto Filipe Do filho do Humberto Filipe Sim E à noite temos o concerto do César Romoiro Exatamente Para terminar as festas Exatamente Então na terça-feira é a tourada E a seguir o César Romoiro Exatamente E fogo de artifício para o ar E fogo de artifício para cima Amigos, portanto, fica aqui um pouco daquilo que vai ser as festas aqui de São João de Deus Depois de 20 anos sem rainha Finalmente vocês conseguiram ter rainha Com muito sacrifício Com muito sacrifício Mas também com alegria e com esforço a que se fazem as coisas Exatamente Os amigos também tiveram ajudas Muitos amigos Vocês agradecem a todos A todos eles Eles sabem quem são Não precisa-se catar e animiar Exatamente Todos eles sabem quem são Quem me ajudou E agradeço a todos eles Não vou dizer nomes Exatamente Para não deixar ninguém atrás Todos aqueles que me ajudaram Agradeço a todos eles Eles sabem quem são Exatamente Foram muitos Muitos E a amizade O mundo deve viver com amizade, com alegria, com festa A gente nunca deve cramar do mundo da maneira que estamos aqui neste cantinho Com festa e alegria E como a gente vê o mundo aí para fora Esse aí é que está ruim Exatamente Portanto, alegria e muita ação Venham Vamos em frente Venham à festa de São João de Deus Que começa agora dia 25 Pelas 9 horas Rainha Homem da ação E por aí fora continua Sempre Meus amigos Que sejam um ano Umas festas de sucesso Exato E então cá estaremos Exatamente Para brilhantar as festas As nossas festas Vão todos É assim Já mostrei ontem Onde é que fica São João de Deus Já vi a pessoa dizer Onde é que fica Fica aqui logo acima da memória Lá está ali o monumento da memória Aqui ao lado também do Lameirinho E quem tem boca vai a Roma É só perguntar Chegou aqui no instante Mesmo aqui junto também ao hospital de Angra Aqui a Santa Luzia É a freguesia de São João de Deus Santa Luzia Uma das freguesias Da cidade Património Mundial Angra do Heroísmo Ora um abraço a todos E que sejam sucesso Um abraço para todos Obrigado E que sejam sucesso Eu já comi o mel Eu já comi ameiro Esse anão Então é filme Porque a menina não deixa Eu já comi o mel Eu já comi ameiro Esse anão Então é filme Porque a menina não deixa Transcrição e Legendas Pedro Negri